Durante os ensaios na sala de espera, teve gente que ficou com os nervos à flor da pele. Não adianta chegar numa sala onde estão todos os candidatos disputando a mesma vaga e cada um querer gritar a sua música, não é assim. Tem que ter um pouquinho de respeito com o colega, para que a gente também possa baixar em cada um no seu cantinho e fazer o seu ensaio. Eles estão cantando tanto que a gente está ficando com a música deles na cabeça. As vezes o ensaio é tão bem, chega na hora e sai tudo de frente. Eu não tinha muito conhecimento nessa música. A gente está lutando pelo grupo e a gente está com confiança de que vai dar tudo certo. Temos aí um grupo de mulheres bonitas. Será que cantam bem? A hora que vocês quiserem. Ninguém aqui é puro anjo ou demônio Nem sabe a receita de viver feliz Não dá pra separar o que é real do sonho E nem eu de você E nem você de mim E nem eu de você E nem você de mim Eu não tô aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz Bye, bye, tristeza Não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer Eu não tô aqui pra sofrer Ou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz Bye, bye, tristeza Não precisa voltar Já sei Já sei errar sozinha sem pedir conselho Se eu sofrer Quem é que vai chorar por mim? Já sei Bye, bye, tristeza Não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer Eu não tô aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz Bye, bye, tristeza Não precisa voltar Não precisa voltar Arrepiou, gente De verdade Foi sensacional Muito obrigada Tchau, gente Obrigada Até mais